Vamos aprender como misturar cores. Bom dia, pessoal! Hoje teremos uma aventura colorida misturando cores diferentes. Temos três cores primárias. Vermelho, azul e amarelo. Essas cores são mágicas porque podemos criar todas as outras cores misturando-as. Vamos aprender com exercícios diferentes. Exercício 1. Misturando cores. Vamos misturar com vermelho. Você sabe o que acontece quando misturamos vermelho com azul? Fica roxo. Agora vamos tentar misturar azul com amarelo. Diz aí, que cor nós teremos? É o verde. Vamos misturar amarelo com vermelho. Diz aí, que cor nós teremos? Laranja. Quando você mistura branco e vermelho, que cor obteremos? Rosa. Quando você mistura branco e preto, que cor obteremos? Cinza. Exercício 2. Escolha as cores certas. Quais cores precisamos misturar para criar o verde? Amarelo e azul. Excelente! Quais cores precisamos misturar para criar o laranja? Amarelo com vermelho. Você está certo! Exercício 3. Pintando a parede. Vamos pintar essa parede de marrom. Qual cor é marrom? Vamos pintar essa parede de vermelho. Qual cor é vermelho? Bom trabalho! Espero que você tenha aprendido algo novo sobre cores nesse vídeo. Obrigado por assistir! Inscreva-se em nosso canal! Vamos aprender alguns vegetais. Que vegetal é esse? Batata. Que vegetal é esse? Tomate. Que vegetal é esse? Cebola. Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Cenoura. Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Berinjela. Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Abóbora. Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Ervilha. Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Repolho. Repolho. Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Que vegetal é esse? Coentro. Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Encontrar a cor do objeto Você consegue adivinhar a cor da rosa? Vermelho Você consegue adivinhar a cor do sapo? Verde Você consegue adivinhar a cor do pato? Amarelo Você consegue adivinhar a cor do leite? Branco Você consegue adivinhar a cor do elefante? Cinza Você consegue adivinhar a cor da água? Azul Você consegue adivinhar a cor da madeira? Marrom Você consegue adivinhar a cor da manga? Laranja Você consegue adivinhar a cor das uvas? Roxo Você consegue adivinhar a cor do lótus? Rosa Obrigado por assistir! Inscreva-se em nosso canal! Vamos contar os números de 1 a 10 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 Oito Nove Dez Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Vamos aprender alguns animais marinhos! Dez Caranguejo Golfinho Água Viva Polvo Cavalo Marinho Foca Tubarão Tubarão Lula Estrela do Mar Arraia Tartaruga Tartaruga Baleia Baleia Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Ligue os pontos Foguete Música 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 Se inscreva no canal. Lisma. Porco. Lisma. 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 Coruja. Coruja Cachorro Obrigado por assistir! Inscreva-se em nosso canal! Vamos aprender algumas formas geométricas! Círculo Quadrado Triângulo Redângulo O Vau Diamante Coração Estrela Pentágono Hexágono Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Vamos aprender alguns animais selvagens! Que animal é aquele? Leão Que animal é aquele? Macaco Que animal é aquele? Tigre Que animal é aquele? Lobo Zebra Que animal é aquele? Zebra Que animal é aquele? Que animal é aquele? Que animal é aquele? Elefante 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 Que animal é aquele? Elefante Que animal é aquele? Cervo Elefante Que animal é aquele? Elefante Elefante Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Vamos contar os objetos! Quantos objetos estão aqui? Quantos objetos estão aqui? Sete Sete objetos Quantos objetos estão aqui? Sete 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 Para Quantos objetos estão aqui? Sete Sete Um. Um objeto. Quantos objetos estão aqui? Seis. Seis objetos. Seis objetos. Quantos objetos estão aqui? Oito. Oito objetos. Quantos objetos estão aqui? Dois. Dois objetos. Dois. Quantos objetos estão aqui? Cinco. Cinco objetos. Dois. Quantos objetos estão aqui? Dois. 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 Dois objetos. Dois objetos. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Dois. 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 Dois.